Este é o Brasil Café, espaço dedicado a um dos principais grãos do agronegócio mundial. E no programa de hoje nós vamos contar algumas histórias sobre as diferentes realidades do café no Brasil e no mundo. Experiências personalizadas que só o turismo rural e urbano focado na cadeia produtiva do café podem proporcionar. Nossa convidada para este bate-papo é a jornalista e sócia proprietária do Coffee Trips, Kelly Stein. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer ter você aqui com a gente, Kelly. É um prazer mesmo, me sinto honrada em estar na sua programação e conversar com você, Juliana. Que coisa boa, eu estou super curiosa, acho que os nossos telespectadores também. Vamos conversar então, falando sobre o que é o Coffee Trips, como esse projeto surgiu, um pouco desse tipo de trabalho focado no turismo rural, com café e cultura, paixão. Conta para a gente essa história. Gente, é uma história muito mágica, porque começa muito antes da ideia de eu for ficar em turismo rural, né? Eu sou de formação jornalista, então eu estudei na faculdade de jornalismo. Comunicação, para mim, é uma coisa que eu levo muito a sério. E um jornalismo legítimo que tem um papel social aí de ser conexão, de ser uma possibilidade de inspiração, apresentar para as pessoas que existem outras possibilidades. E como eu estava conversando com você antes, né, foi só o café que me permitiu fazer um jornalismo que eu acredito, que é um jornalismo que está ali para inspirar e mudar de alguma forma vidas. O problema, Juliana, é que assim, eu escrevo... Aí o pessoal fala assim, nossa, Kelly, mas tem assunto para falar sobre café? Eu faço isso há 11 anos. Eu escrevo para revistas e jornais brasileiros, internacionais. Eu fui a primeira jornalista a lançar o primeiro podcast de café do Brasil e o primeiro bilíngue do mundo. O que é podcast? Podcast é como se fosse um programa de rádio, só que na internet, não está em nenhuma rádio. Que se chama COFIA. COFIA, se escreve C-O-F-F-E-A. E eu escolhi esse nome porque eu gostaria de falar sobre café, em geral. E se café é feito por pessoas, para pessoas, o que me interessa realmente são as pessoas do café, essas relações, as histórias. E aí, assim, 11 anos falando sobre esse assunto, né, E eu notei que um podcast, uma entrevista em áudio muito bem feita, ela fica na memória das pessoas por, no máximo, duas semanas. Uma reportagem de revista pode ficar ali um mês, dois meses, na mesa da sala do dentista, na sala de estar. E um jornal, papel mesmo, uma reportagem que sai no jornal, vira banheiro de gato em um dia. E aí eu pensei, poxa, como é que eu posso fazer com que as histórias do café realmente afetem, toquem as pessoas e elas consigam se conectar com essa história, com a gênese do Brasil, com a gênese da sociedade brasileira, nosso jeito, nossa cultura. E eu pensei, poxa, quando que eu fui impactada desse jeito pelo café, né? Porque hoje, pra mim, café, Juliana, é um estilo de vida. Só falo nisso, só visto isso, olha aqui meu lencinho, é um lencinho de seda feito por mulheres de café, com estampa de café. Então, como é que eu fui afetada? Como é que virou a chavinha de jornalismo, né? Foi quando eu visitei, pela primeira vez, uma fazenda de café. E, assim, eu viajo o mundo, eu sou correspondente internacional à América Latina, então eu viajo pra vários países produtores da América Central, escrevendo pra esses veículos internacionais, e muita gente me acompanhando no Instagram fala, ah, eu queria ser uma mosquinha, entrar na sua mala e te acompanhar nessas viagens. E aí eu falei, poxa, é isso? Se eu fui impactada visitando uma fazenda de café, eu vou levar pessoas comigo. E aí nasceu a ideia do Kofia Trips. O podcast se chama Kofia, e aí essa empresa, Irmã, se chama Kofia Trips. Kelly, e que tipo de experiências são oferecidas ao público interessado na cafeicultura, nos roteiros de viagem proporcionados pela empresa? O Kofia Trips, ele nasceu de uma essência diferente de trazer essa pessoa para uma imersão, para realmente tocar. Lembrando que turismo rural existe no Brasil há muito tempo, infelizmente o café não recebeu o destaque, a importância que merece, mas já existem alguns roteiros, e o grande diferencial do Kofia Trips é oferecer experiências que não só entretêm, mas informam numa degustação, numa visita na fazenda. Então a gente sempre organiza, mas é impossível, por exemplo, colocar pessoas de perfis diferentes, de expectativas diferentes, de conhecimentos diferentes sobre café no mesmo grupo. Então a gente sempre manda um questionário antes de montar os grupos para essas expedições, e aí o nosso primeiro público é este consumidor final que não entende direito o que é café especial, que ainda consome aquele café tradicional do supermercado e não entende, questiona por que esse tal de café especial, o expresso é 50 centavos mais caros. E aí assim, não sou eu explicando o jornalista, é o próprio produtor, é o mestre de torra, é o barista, mostrando numa experiência que pode durar duas horas ou até dez dias, dependendo se for fazer viagem ou não, por que é mais caro. E é bonito porque mostra, não é um vídeo, não é infográfico, a pessoa está lá, está vendo, está sentindo o sol queimar na pele enquanto o produtor explica os processos. E isso são detalhes da experiência que comunicam muito mais do que uma reportagem, um infográfico, um podcast. Então tem este perfil, e o que eu gosto é porque dá protagonismo para o produtor de café, para o barista e para o mestre de torra. São experiências que podem ser organizadas porteira para dentro, que eu gosto de chamar, ou porteira para fora. Então, roteiros urbanos a gente faz também de no mínimo duas horas. E aí tem os coffee lovers e coffee geeks, que são esses consumidores maravilhosos que já estudam café, acompanham redes sociais de baristas, de torrefações e fazendas, e aí já tem um conhecimento mais aprofundado e quer se especializar ou tem mais curiosidade. Quando a gente fecha esses grupos, a gente sempre pergunta o que você gostaria. Você quer entender um pouco mais sobre nutrição do solo? Você quer entender sobre a importância da qualidade de água na estação? Você quer entender perfil de torra, fluxo de ar? Então a gente consegue ser um pouquinho mais nerd e brincar bastante, porque quem gosta de café adora dessas coisas de nerd, né? E o terceiro perfil de cliente são profissionais de café. O que são esses profissionais de café? Eu já recebi grupos de compradores de café da Austrália. Eles me ligaram, falaram, Kelly, eu tenho aí 12 horas na cidade de São Paulo, antes de ir para os outros compromissos que eu tenho pelo país, e eu estou com uma extrema dificuldade de torrar cafés fermentados aí do Brasil. Será que você consegue marcar para mim três reuniões com três mestres de torra brasileiros que você respeita para a gente trocar uma ideia? Então eu faço também, o Coffee at Trips permite esse tipo de nicho bem específico também, que eu chamo das expedições corporativas. Outro exemplo de expedição corporativa, uma empresa que quer treinar os seus baristas ou seus vendedores a entender um pouquinho mais sobre a cadeia do café. Aí eu sempre faço um questionário para essa empresa e para ver qual que é o real objetivo. Quer focar em café coado? Quer focar em máquinas de expresso? E aí a gente sempre tem a opção, você quer porteira para dentro ou porteira para fora? Tudo depende do objetivo final desse cliente, né? Outro perfil corporativo é... Muitos exportadores me ligam e falam Kelly, eu tenho clientes aí chegando da Ásia. Eles vão ficar 12 horas em São Paulo. Estou hoje baseada em São Paulo, então eu recebo bastante gente aqui. E aí, olha, eu preciso que você seja meio que guia da cidade, mostre cafeterias, mostre torrefação, mas indique bons restaurantes. Você é meio que a babá desse gringo, a gente faz isso também no Coffee at Trips. Por isso que eu digo que não é... O Coffee at Trips não é essa coisa tradicional do turismo. Ah, vamos lá, chega em tal lugar, num lugar famoso, tira a foto, posta no Instagram e acabou a experiência. Não, vai muito além da foto do Instagram. Porque a gente sempre tem este cuidado de personalizar de acordo com o perfil do público. A gente começou... A primeira fase do Coffee at Trips é focar apenas no Brasil e começamos com cinco estados. Então começou por Bahia, na Chapada Diamantina, que tem Piatã, que é um lugar maravilhoso. A gente tinha organizado aí a colheita lá em Piatã, cai bem no São João. Então tem uma experiência cultural do São João na cidade de Piatã e também da colheita, que é uma coisa que eu do Sudeste nunca tive esse privilégio. E é mágico, gente, é mágico. Juntar São João, as pessoas, a colheita, aquele clima frio da Chapada é maravilhoso. Então tem Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. E depois que eu visitei Cacoal, Rondônia, eu simplesmente me apaixonei. É um lugar com um grande potencial, não só de cafés robustas de qualidade, mas de natureza. As pessoas são apaixonantes. Então eu decidi incluir Rondônia nessa fase inicial do Coffee at Trips. E o que eu tomo este cuidado, Juliana, não é assim a Kelly do Sudeste que vai guiar as pessoas em Rondônia. Eu estive em Rondônia uma vez. Então, em respeito à cultura do estado de Rondônia, há tantos detalhes, o sotaque, a comida. Em cada estado eu tenho uma pessoa que seria o parceiro, o braço direito Coffee at Trips no estado. E aí essa pessoa me ajuda, entende de café, e me ajuda a montar os roteiros, e é ela que recebe junto comigo esses grupos. Porque é muito importante a gente respeitar a identidade cultural. Essa coisa de um turismo predatório, caricato, é algo que eu realmente tento me afastar da essência do Coffee at Trips. Que interessante tudo isso que você está falando para a gente, Kelly. Um trabalho para lá de personalizado, original, feito para diversos perfis de clientes. Agora que está tudo funcionando, é muito fácil da gente divulgar. Mas eu queria saber lá atrás, como que foi iniciar esses contatos com esses produtores, com tantos profissionais da cadeia produtiva, não são só os agricultores ali da fazenda. Vocês se relacionam com diversos atores e conquistar a confiança deles, fazer com que eles abraçassem o projeto e se expandissem para diversos estados do país. Vocês têm pontos, roteiros em várias áreas e conseguem prestar esse serviço de qualidade para o público nacional e internacional. Como que foi construir toda essa parceria até o momento atual? Menina do céu! Todo mundo vê as cachaça que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu já levei de uma empresa que foi lançada no mercado brasileiro três meses antes do lockdown. Então, o pessoal da gastronomia está reclamando que tem lockdown, o pessoal de cafeterias está reclamando, mas, gente, pelo menos vocês podem fazer delivery. Nós, do turismo, estamos esfarelando. Então, todos os roteiros atualmente estão paralisados, mas eu tinha interesse de comitivas de outros países chegarem e visitarem esses roteiros. O começo foi muito complicado, vamos assim dizer. Primeiro, como eu disse, sou profissional da comunicação, eu sou jornalista. Eu tenho uma conexão maravilhosa dentro da cadeia do café, dentro do Brasil e fora, o que já facilita bastante. São 11 anos, ganhei prêmio dentro do Brasil e fora. Então, o meu nome dentro dessa bolha é conhecido. Então, quando eu falo, as pessoas prestam pelo menos atenção no que eu estou dizendo. Mas aqui entre nós, Juliana, não entendo nada de turismo. E aí eu pensei, como é que eu faço isso de uma forma profissional, rápida, se eu não tenho tempo de me especializar agora em turismo? E aí eu encontrei a Manuela Andrade, que é uma pessoa maravilhosa, é uma profissional do turismo, tem experiência em turismo de luxo há 16 anos e olhou para o Coffee Atrips com muito amor, com muito carinho e viu a potência, esse combustível sociocultural e também um produto que não existe no planeta Terra. A gente fez um benchmarking, uma pesquisa em todo o país. Com o café não existe nada parecido com o Coffee Atrips. Isso é maravilhoso, porque aqui no interior de São Paulo a gente diz, quem chega no Rio Primeiro bebe água limpa. Porém, o pioneirismo tem o seu preço, né? Então, foi difícil a gente começar a estruturar como que seria isso, como que a gente atenderia perfis diferentes. Mas esse contato com os produtores foi muito interessante, porque todo mundo, Juliana, principalmente produtores, baristas, cafeterias, um pouco, mas os produtores que estão isolados ali na natureza, sempre querem receber jornalista na sua propriedade. Então, o primeiro desafio foi separar a Kelly jornalista da Kelly empreendedora do turismo rural. Então, não, Kelly, você pode vir aqui, trazer o seu grupo, dorme em casa. E aí, eu falei assim, gente, eu agradeço a gentileza, é muito lindo da sua parte, mas o meu principal objetivo agora é profissionalizar, te ajudar a profissionalizar como também um empresário do turismo rural. Então, esse desafio de mostrar para o pequeno produtor que ele não é dono de um sítio, dono de uma pequena fazenda, ele é o empresário rural, ele é dono de uma empresa na roça. E que qualquer empresa tem departamentos e cada departamento tem uma responsabilidade e deve se especializar naquele departamento. Então, foi um processo ali de convencimento de que, olha, fulano, fulana, você vai ter que cobrar para receber, cobre por pessoas. Se a gente vai passar um dia na sua fazenda, você vai disponibilizar um funcionário, ou é próprio proprietário, né, do sítio ou da fazenda, se você vai disponibilizar o seu tempo, o seu tempo é dinheiro, eu preciso que você cobre. E aí foi um processo de convencimento desse pequeno produtor de cobrar. E aí eu ajudei, eu e Manuela, principalmente a Manuela, né, a fazer essas tabelas de cálculo de como você precifica uma experiência dentro da sua casa. Porque a gente está entrando na casa desse produtor, né? Então, a gente tem que respeitar. E a partir do momento que ele entende de que eu quero tratar não como um colega, uma pessoa fofa do café, mas é uma empresária falando com outro empresário, a mente muda. E fica maravilhoso quando esse produtor entende e aceita que vai ser desse jeito. Porque a partir do momento que ele cobra, eu vou poder cobrar também excelência e qualidade e padronização do serviço que ele vai me oferecer. E aí, assim, é muito bonito ver essa transformação. Sempre, claro, você falou de confiança, né? Tem o meu nome, que o pessoal já conhece no mercado, mas essas pessoas escolhidas a dedo em cada estado são pessoas que já têm uma influência ali na comunidade, do estado, que me ajudam, então, a cruzar essa barreira da desconfiança. Kelly, muito curioso o nosso público deve estar para saber um pouco mais das experiências vividas por quem contrata o serviço de vocês. Tem para todos os perfis, mas eu queria que você falasse agora um pouco sobre as expectativas desses grupos que vocês atendem, como vocês conseguem realmente alinhar o conteúdo ofernado aos anseios do público. traz alguns exemplos daquilo que é mais procurado. As pessoas querem ver que acontecimento, o que chama mais atenção, porque aí o nosso telespectador vai conseguir, pelo menos, imaginar essa experiência e quem sabe um dia contratar o serviço de vocês e passear com a Rocket Trips. Exatamente. Principalmente em Rondônia, minha gente, que é um estado maravilhoso. Não vejo a hora de começar a levar a gente para a Cacoal e conhecer essa cafeicultura linda que está ganhando mais força aí. Normalmente, a gente tem que fechar, tem um mínimo de oito pessoas por grupo. Então, digamos assim, ai, Kelly, normalmente a gente fecha alguns produtos, vamos imaginar um mundo sem pandemia. nós lançamos uma vez por mês um produto diferente, num estado diferente, e ai a gente tem um mínimo para pagar esses produtores, essas cafeterias, esses baristas de forma justa e digna, a gente tem um mínimo do grupo. São oito pessoas. Se você que está ouvindo a gente aí agora e fala, nossa, que interessante, se eu juntar o meu grupo de amigos no mínimo oito pessoas, dá para fechar um grupo só para mim? Sim, dá. E ai, a gente, a partir do momento que tem este grupo, a gente começa uma troca de e-mails e reuniões para eu entender o perfil do grupo, expectativas, e fechar. Ai, eu quero conhecer Espírito Santo. O que você quer conhecer? Os conilões? Os conilons? Ou você quer ver ali o caparaó, o pico da bandeira, andar de bicicleta e também conhecer sobre café. É um mundo de possibilidades que eu posso oferecer independente deste produto estar no site à venda ou não. Eu consigo personalizar isso. Mas eu preciso de, no mínimo, oito pessoas. E ai, o processo de deixar isso personalizado, a gente vai. Eu mando um formulário antes, depois tem reunião. Eu sempre foco em uma pessoa que seria o líder do grupo. E ai, a gente conversa com essas pessoas para entender o que eles esperam dessa experiência. O mais interessante, Juliana, é que não me interessa apenas as pessoas que gostam de café. Lembrando que a primeira fase do Coffee at Trips, a gente não contava com pandemia, era um ano focando o Brasil, mas depois a gente ia expandir para outros países. Então, vou dar um exemplo. Claro, o café vem da África, então ter alguns roteiros na África, a Etiópia, principalmente. Ter alguns roteiros na Colômbia, Guatemala. E tem um, por exemplo, Nova York, que é super urbano, né? O que eu vou fazer em Nova York? Eu quero listar, fazer um roteiro de cafeterias que foram cenário ou de filmes famosos, ou de séries do Netflix, enfim. E aí pegar este público que adora cinema. Então, eu vou usar o cinema como desculpa para falar sobre café. Então, estou preparando no interior do estado de São Paulo um roteiro explicando os caminhos de Cândido Portinari. O Cândido Portinari tem muitas obras voltadas ao café. E aqui no interior de São Paulo tem o Museu do Cândido Portinari, tem a fazenda onde ele viveu de café. A gente vai entrar nessa fazenda. Outra coisa interessante, trazer fatos interessantes. Você sabe, Juliana, eu vou te deixar agora em maus lençóis, hein? Qual é a conexão entre café e a aviação? O café brasileiro é aviação? Não, isso aí é novidade para mim. Eu quero aprender com você, minha professora, especialista, que está aqui dando entrevista para o público, mas para mim também, de forma personalizada. Me conta. Então, poucos sabem que o pai do Santos Dumont era um dos maiores barões de café. Tanto que ele tinha uma das primeiras empresas de exportação de café, que é a Dumont Coffees. Se você dá uma olhadinha, dá um Google aí, você vai achar a Dumont Coffees. e no Museu do Café ali em Santos também tem informações sobre Santos Dumont. Então, Santos Dumont contou com o dinheiro, as primeiras experiências de Santos Dumont quando criança, com máquinas, com engenhocas, com engrenagens, era observando as máquinas de beneficiamento de café da fazenda e armazém do pai, o seu Henrique. E é muito interessante que existe em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, tem o Museu de Santos Dumont e lá dentro desse museu tem uma carta do pai do Santos Dumont para o Santos Dumont quando ele estava em Paris já, fazendo experimentos, testando o dirigível e o pai disse Filho, você não se preocupa, nós tivemos uma safra recorde esse ano, você vai ter verba para bancar os seus estudos e experimentos, fique em paz, só gasta o dinheiro do papai. Então, poucos sabem que o dinheiro do café brasileiro financiou todos os estudos e experimentos de Santos Dumont e eu fui atrás da família do Santos Dumont, Juliana, e descobri que eles ainda não têm café, eles produzem queijos especiais, cafés especiais e está no nosso roteiro no interior de São Paulo, a gente vai visitar a fazenda dos herdeiros, eu acho, bisneto de Santos Dumont. Isso não é maravilhoso? Gente, que fantástico, são inúmeras possibilidades, e você é criativa ao extremo, né, Kelly? Arte junto com café, história, conhecimento, diversão. Agora, eu queria que você falasse qual é a reação do público quando está ali com o pé na terra, na fazenda, tocando realmente ali a árvore, vendo a natureza ou com a mão perto do torrador ou, por último, tomando uma xícara de café. como que eles reagem com essa experiência depois de aprenderem tanto com vocês? Ai, é muito gratificante, porque assim, eu trabalho nesse universo há 11 anos, então, e eu futuco, pesquiso, então, certas coisas, principalmente numa fazenda de café, não é novidade pra mim, mas é mágico descobrir o mundo de café pelo brilho no olhar das outras pessoas. o brilho no olhar dos clientes, de quem fez a experiência, reafirma o sim que eu dei pro café lá atrás, há uma década, então, é muito maravilhoso, a pessoa sai transformada, ela sai dali pensando não só na bebida café, por quê? ela tava olho no olho com o produtor, ela comeu um almoço ali de comidas típicas daquela região, ela viveu aquilo, e isso não tem preço, e eu acredito que agora num mundo pós-pandemia, as pessoas vão buscar mais conexões mais profundas, seja nos relacionamentos interpessoais, seja nos produtos que elas estão consumindo, então, é muito, muito bonito, e pra mim, eu fico muito feliz, e essas pessoas saem de lá mudadas, com certeza. Kelly, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, eu queria que você, por último, falasse rapidamente sobre a missão da Coffee at Trips de empoderar financeiramente pequenos produtores e microempresários como uma fonte de renda extra. Esse é um tópico muito importante, porque assim, o que acontece sem muita fiscalização, eu poderia muito bem, Juliana, falar assim, ah, o produtor que está abrindo as porteiras para mim, eu não vou pagar ele, que eu chamo isso de um pouco de oportunismo, então, quando eu faço questão de puxar a reflexão desse pequeno produtor, pequena produtora, de ver que ela é uma empresária do café, empresária do turismo rural, e começar a colocar preço na sua hora, no seu serviço, é muito importante, principalmente porque uma empresa não vive só de um produto, e é um pouco injusto pensar que fazendas de café, gente, produtores de café ganham salário uma vez por ano, que é quando eles vendem a safra, mas uma propriedade tem muito potencial para um portfólio diverso de produtos e serviços, e o turismo é um desses serviços, tem muito mais que eles podem oferecer, e eu só estou ajudando a dar um start, eu estou ajudando a se despertar para que ele entenda que ele não precisa depender apenas do dinheiro da venda do café, porque ali o capital humano, o conhecimento pode ser às vezes até mais valioso que o próprio café, então esse é o primeiro passo, e aí às vezes a gente faz assim, é um processo longo de pesquisa, imagina eu conseguir contactar a família dos Santos Dumont, quem vai me acompanhar nessa visita é uma antropóloga historiadora, tudo é feito com muito cuidado, e eu gosto de pagar um preço justo para todos os fornecedores e parceiros, e tudo isso tem um custo, porque não existe almoço gratuito, se algo está muito barato significa que alguém está pagando a conta e geralmente é o lado mais fraco dessa corda, e eu me recuso a fazer isso, então eu faço esses roteiros pagando o preço justo para as pessoas, e às vezes muita gente quando eu lancei os produtos, os roteiros antes da pandemia, o pessoal perguntou nossa, mas está muito caro, né? Falei, olha, não diga caro, diga que é muito dinheiro para a sua situação atual, quanto que você tem? A gente pode pensar numa experiência de duas horas na cidade que vai realmente ser um volume menor de dinheiro para você conseguir ter o mínimo dessa experiência, mas respeitando e pagando dignamente todos. Eu amei a nossa conversa, Kelly Steyer, eu gostaria que você ficasse mais tempo com a gente, mas a gente chegou ao fim do nosso programa, já está convidada para voltar, Kelly Steyer, jornalista e sócia proprietária da Coffee at Trips, um prazer enorme conversar com você e ter informações de um projeto incrível realizado aqui no nosso país, parabéns. eu que agradeço e espero recebê-los aí em todos os estados brasileiros nesse começo, assim que a gente se liberar. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço e me chama que eu volto. O Brasil Café termina agora, muito obrigada pela sua audiência e você pode rever este programa no canal do Agro mais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê aqui no canal. Até mais! tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto